E aí pessoas, bora continuar a saída de Crash aqui. Ah, agora eu vou tentar nesse episódio fazer os três níveis aqui. Vamos lá, vendo o que vai dar. Bambuzete. Meu Deus do céu. Crash bola. Esse aqui eu não vou focar muito em pegar todas as caixas não, porque eu já tô vendo que isso aqui vai ser uma desgraça. Se fosse uma fase normal, talvez, mas essas fazezinhas diferenciadas aqui. Meu Deus do bambuzão, velho. Cara, eu tô tentando ir devagar aqui, porque eu tô com medo disso aqui ter uma, tipo, uma estrada sem caminho. E eu, melhor, um lugar sem essas barras de segurança aqui. Aí eu bater e saí voando pro final do mapa. 120, caralho. Tem alguma coisa aqui em cima? Pô, mas aí é foda. Como é que eu passo aqui? Ó, um grande nada. Rapaz. Essa bolinha aqui é meio desgraça. Quando começa a pegar velocidade, o bagulho fica meio triste. Ahn. Quatro caixinhas aqui. Uau. Possível morte por quatro caixinhas. Não tem checkpoint aqui, né? Checkpoint. 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 Ô, louco. Duas vidas e duas caixas normais. Da hora. Vai, 26 vidas aqui, ônibus. Terceira fase. Eu acho que não vai ter nitro nessa rampa aqui não, né? Seria muito filha da putagem. Então já dá pra ir um pouco mais rápido. Quase pra sair do mapa aqui. Setenta. Deixa eu na vida me levar aqui. Eu não tô nem controlando, só tô. Aê, já peguei o bagulho. Nossa, faltou um monte, hein? Nitro. Nada. Agora que eu vi isso aqui, é couro, véi. Tipo, é, são coisas de couro aqui. É, aqui já acaba? Ah, então. Fuck! Tava indo tão bem. Ah, daqui, véi. Porra. Bom, voltemos aqui. Eu tinha um checkpoint aqui na frente, mas eu não tinha pegado a última vez. Que triste, né? Bom, tamo aqui agora. De novo. Bom, beleza. Bom, beleza. Bom, beleza. Tô, 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 tô. Ok. É, Wizards and Lizards. Caralho, não do bagulho. Ai, Wizards and Lizards. Os Feiticeiros e Largatos. Não sei. Alguma coisa assim, né? Tô, 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 tô. Acho que essa aqui vai ser uma fase normal, se não me engano. É isso mesmo. Amigão de escudo ali. Uou! Eu virei um morceguinho aqui da hora. É, essas animações de morte do Crash são da hora, né? Tipo, um bis... Será que dá pra refletir aquilo nele? Uh. Ui! Não, não dá. É triste. Cara, agora realmente eu não sei. O que eu vou fazer com esse maguinho aqui? Fez duas vidas de graça aqui, já. Mas que filha da puta! Ai, meu Deus do céu. Me seguindo. Tem cara que vai me matar, hein? Não. Check-in point. Ok. Opa! Área, bônus. Vamos lá, né? Por que não? Bônus. Bônus stage. Já não consegui pegar o bagulho. Maneiro. É uma pena não ter conseguido pegar todas as caixas nessa fase aqui. Nitro. Faca! Pô, vai perdendo todas as frutinhas assim, um por um, por um, por um. Ah, é foda, hein? Mas agora eu tenho chance de recuperar aquela caixa que eu perdi. Ah, tem que pular no momento certo, eu acho. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Voltamos aqui, ó. Consegui passar aquela parte lá. Não sei nem se eu pausei, não é verdade? Porque agora que eu vi no gradou, parece que eu não tinha nem pausado, mas tudo bem. Se eu pausei, pausei. Se eu não pausei, também foda-se. Mas eu deixei uma pra trás, é uma pena. Deixei duas. Deixei um monte de caixa pra trás. Ah, foda-se. Nem vi, só vi. Você tá com o Nitro, contava, mano? Não é possível. Ah, olha a piroca. Burro pra caralho, eu achei que... Que ia ter coisa ali. Achei que dava pra vir ali no negócio, mas não dava não. Se não, eu tô tentando pegar a caixa aqui, já que eu... Será que eu sei que eu não vou conseguir pegar porque faltou uma ali atrás? No bônus? Mas tamo indo aqui, né? Pegando o que dá. Esse dragão em... Parece que todos esses Crash antigos tinham uma fase tipo assim, né? De perseguição. Era com uma bola. Ou era... Algum bicho de seguindo mesmo. Eu saio que tem algum Crash antigo aqui que você usa... Não sei se é o 2 ou 3, sei lá. Que é um dinossauro de seguindo. Em vez de um dragãozinho pequenino aqui. Nitro. Vai, SPD. Tá, vai, SPD. Vai. Deu pra quebrar ali. Não deu pra pegar isso aqui. Que pena. Sei nem por que exatamente. Ui. Deixa eu ver uma coisa. Não. Não há pena. Não há pena. Eu não sei exatamente qual que é o... Qual que é o objetivo. Tipo, o que você tem que fazer pra pegar... Aí faltou uma caixinha. Fazer o quê, né? A vida. Vamos lá. Loading. Fazer o quê, né? E aqui é o... Compactor Reactor. 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 Tá achando que na verdade não são... Não são 5 fases. São 6. Tipo, a do... A do... A do... A do Crunch, ele conta com fases também. Achei que já ia ser ele agora. Mas não, não, não. Pelo jeito... Só consegue enfrentar o boss. Também. Então essa fase vai ficar... Essa fase. Esse vídeo aqui vai ficar lotado de vídeo. Lotado de vídeo. Por que eu tô falando? Lotado de fase. Bom, não. E aí? Oh, oh. Cara, não sei se... Eu não sei se eu tenho algum controle sobre isso aqui, ou se ele só vai pra onde ele quer. Se ele tiver algum... Perdi a caixa de... Brrr. Eu achei que tá do lado ali, velho. Você é burro. Uou! Burrice, cara. Ah, eu tô muito... Não tô prestando atenção nessa porra, velho. Se é uma 4x, você toma uma só e morre. Caraca, mano. Pra mim, você tava do lado de novo. Eu sou muito burro, eu acho, hein. Ai, meu Deus. Cara, não é será que eu só perdi todas as vidas, cara? Será que eu... Não, o jogo não pode começar tudo de novo, né? Aí eu não tô filhado da fotógrafa. Será? Provavelmente você não vai poder usar o check-in point. Eu sou o cara. Agora... Bora lá, continuar essa bagaça aqui. É só pra garantir, velho. Eu vou... Mas o que é isso? Uma porra de um... Um laboratório das drogas. O que é isso aqui? Esse... Maluco de cara. Mas os caras morrem muito mal... Muito mal feito aqui, né? Agora essa fase aqui é loucura, hein? É da puta. Ai, 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 ai. Tô morrendo demais de trouxa. Eles tiram sempre no mesmo lugar, parece. Burrice. Ih, 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 eu tenho pobre mim. Ai... Cara, é muito mais difícil esses jogos do Crash antigo do que o... Do que aqueles mais novos, né? Os... Os second last da vida lá. É louco. Claro, é impossível de morrer nas primeiras fases, assim. Temos aqui. Meu Deus do céu. Morrer é a coisa mais normal do mundo. Dá um checkpoint aí, jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Voltemos aqui. Vamos ver. Vamos de novo. Eu consegui. Se você se furar, assiste, pula mais alto. Agora que eu descobri. Loucura, não? Mas eu tô... É, eu saio no prejuízo ainda. Tanto de vida que eu perdi, pula tanto que eu ganhei aqui. Não vale a pena, não. Fazer o quê, né? Vamos aprender a pular. Vamos aprender a pular. O que é isso aqui, Veda? Puta que páreo. Nitro, velho. Ai, meu Deus. Achei que ele ia ser... Ia ser feio. Ó, tem uma máscara, pelo menos, aqui comigo. Uma de novo. Fazer o quê? É a vida, né? Uma caixa eu não consegui. É muito triste. Bom, vamos para a batalha com o Crunch agora, né? Rumble in the Rocks. Bem, bem. Parece que o Bandicoot já está ocupado coletando cristais. Eu te ensinei, Bandicoot. Finalmente, eu get to wrap my fingers around your puny orange neck. E-U-N-Y-N-Y-N-E-K. Vamos lá, né? Nosso querido Crunch. Depois virar amigo do Crash. Que loucura, não? Olha o Crunch aí. Vamos lá, uma pedra. É que se eu não me engano, é só isso aqui. Você tem que fazer tudo ficar azul. Cara, que bofete de filha da puta, velho. Puta que pariu. Olha isso aqui. É uma merda para controlar isso aqui, velho. Fazer isso três ou quatro vezes. Acho que talvez três. Ainda bem, né? Porque puta merda, isso aqui é muito chato. Vai. Vai, filha da puta. Filha da puta de Crunch. Cara, eu te odeio, Crunch. Como é que o boss fight de filha da puta, cara? É isso aqui. Eu refriou um milhão de vezes se fosse uma boss fight normal. Do que essa... Esse minigame idiota aqui. E o cara ainda fica atrás de mim, mano. Porra. Cadê a pedra? Meu Deus. Agora que eu vi ter um mini mapa ali. Mas mesmo assim... Morreu. Morreu não. Reviveu. Quero ser quatro, né? É. De um em um vai aumentando essa bagaça. Morri. Voltamos. Vou aproveitar e tentar fazer melhor isso aqui, né? Aham. Será que o dele me dá dano ou eu consigo fazer ele ficar branco? Eu consigo fazer ele ficar branco. Aí sim. Cara, por que cai tanta coisa em cima dele, velho? Tipo, só pego duas para o bebê. Tipo... Mas isso me dá dano. Dá pouco, mas dá. Nossa, agora eu dei sorte. E aí, tudo juntinho. Capotou o Crunch. Voltou o Crunch. Pum. Mais uma. Mais uma. Cara, a pedra do cara dá um boost assim do nada, velho. Oh, meu Deus. O César é muito chato. Ai, meu Deus. Que foda e você, cara. Cara, que filho da puta, cara. Moloca otário da desgraça. É que moloca otário, velho. Aê, porra. Otário. Morra. Morreu. 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 Cortex! Quando você e aquela super arma de sua vai dar um endereço à aquele bandicoot interrompente? Você está começando a testar minha paciência! Uh, uh, eu estou trabalhando com o Duca-Uca? Escute Crash, você pode ter esmercado Rocco, mas há três más elementos de onde ele veio, e só como a sorte, eles são todos significativamente mais poderosos. Ha, eu não tenho dúvida que o elemento elemental Wawa vai ter certeza que você nunca verá a luz do dia. Sim, o garoto do Waterboy e eu vamos levar você fora. Uh, eu vou te derrubar limbo da limbo.